O que eu tenho feito é o seguinte O joelho dele eu puxo o braço e consigo desequilíbrio Para concluir a posição eu vou fazer agora Eu vou cruzar meu joelho pelo joelho dele Sempre empurrar no braço e puxar com o outro Porque aqui ele não consegue girar E aí eu consigo chegar na inovilização e compro o braço O braço do braço do braço do braço O braço do braço do braço O braço do braço O braço do braço O braço do braço E aí eu consigo chegar na inovilização e a partir do braço